Fala pessoal, tudo bem? Felipe Noronha, eu vim de Santos para o S do São Paoli, aqui essa curva, segundo o Cauê ali embaixo é a curva do sol, esse é o S do São Paoli, como vocês sabem, Interlagos, esse é o nome dado há anos, aqui na pista, Sena, quem é Sena? São Paoli, e eu estou aqui para cobrir junto ao Cauê, meu fotógrafo, nesse final de semana, tem galeria exclusiva dele do Grande Prêmio, um gênio, a Stock Car, Corrida do Minhão, mas eu não poderia deixar de fazer um videozinho no ouvinte Santos, apesar de não ter muito assunto, claro, o Santos pega o Fortaleza no próximo domingo, vou tentar fazer uma prévia do jogo aqui, amanhã no sábado, mas por enquanto só uma análise da situação da Emily Lima, que provavelmente vai deixar o Santos ao final do ano, vai deixar as sereias, e tem alguns assuntos conflitantes nessa situação, por quê? Quando a notícia surgiu, há dois, três dias, foi a Emily falando ao Planeta Futebol Feminino, enfim, desculpa se eu errei o nome do site, que vai deixar o Santos depois da convocação, a primeira convocação da piação de rádio, a sua arca nova técnica da seleção brasileira feminina, que não chamou nenhuma jogadora do Santos, ela falou, a Emily, que vai deixar o Santos, porque assim a CBF volta a chamar as jogadoras das sereias da vila, porque ela seria perseguida, e é mesmo, e por isso as meninas não estavam sendo convocadas, depois, o pessoal, primeiro, se eu não me engano, foi o Al que deu, enfim, quem deu também, junto a gente acredita, falou que na verdade não foi bem assim a história, e o Santos, por meio do José Carlos Pérez, que decidiu demitir a ele, até porque teve uma polêmica recente, em que ela mostra a situação em que as meninas ficaram lá no motel em Manaus, que não tinha reserva feita pela empresa que a CBF paga e tal, e o Pérez depois foi flagrado reclamando disso, num vídeo oficial do Santos, se eu não me engano, foi meio bizarro, as informações que eu tenho é que sim, é verdade, a decisão veio do Santos de tirar a Emily, mas a variação é errada, sem isso, é verdade, porque a Emily é a melhor técnica do futebol brasileiro, e assim, o Santos precisa de continuidade para continuar esse bom trabalho, continuidade para continuar é ótimo, para manter esse bom trabalho, o Santos acabou de ganhar do São Paulo no Paulista, está com a vantagem nas quartas de final sobre a Ferroviária no Brasileiro, e a Emily é uma grande técnica, porém, a versão dela também faz sentido, porque de fato, ela tem uma treta com a CBF, que a demitiu sem sentido, sem motivo algum, antes da Copa do Mundo, para voltar o Oswaldo Alvarez, o vadão, péssimo técnico, horrível, e a Emily acabou fora do grande sonho, que é comandar um time na Copa do Mundo, então assim, eu entendo os dois lados, tendo a apoiar a Emily, porque é uma grande técnica, e não apoia o dirigente de futebol, aqui eu estou falando que o Pérez comete grandes erros, mas assim, eu não sou, não vou ficar ao lado de dirigentes quando eu tenho uma grande técnica merecendo mais o apoio, o Pérez não é um grande entusiasta do futebol feminino, o que não quer dizer que ele está tirando o dinheiro do futebol feminino, ou prejudicando o futebol feminino, ele só não é um grande fã, curiosamente, Modesto Roma era, que é meio bizarro, as meninas amam o Modesto, já falei com elas, enfim, ele apoiava mesmo as sereias da vida, eu lamento a saída, era uma grande técnica, o Santos precisa dela, terá até o futebol do ano pelo menos, e espero que até lá mude a cabeça dos dois, tanto do Pérez, como dos outros dirigentes que optaram por essa saída, como da Emily, porque assim, brigar com a CBF é bom, ela está certa, mas a gente sabe que brigar com a CBF nesse país não vai levar lugar algum, porque dirigente é tudo corrupto lá, e não vai adiantar. Certo, Cazão? Cazão da Vila, Cazão, como é que é, corneteiro, meu amigo Cauê, filmando, vocês adoram quando ele aparece? Podem estar convencendo a fazer o vídeo pré-jogo comigo, aqui no S do São Paulo, amanhã. Por hoje é isso, meus senhores, um abraço, beijos, até.